É por isso que eu vou superar meus limites da minha própria maneira! Está diferente da forma do Super Saiyajin Blue, essa energia sem limites. Que isso, que isso, que isso? Estamos vendo alguma coisa acontecer! E aí, quem fala com o Gustavo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Baseball Super. Desde o começo de Dragon Ball, a rivalidade entre Goku e Vegeta continua de pé. Sempre que o Vegeta fica mais forte, o Goku dá um jeitinho de superá-lo. E toda vez que o Goku fica mais forte, o Vegeta volta a ficar mais forte do que o seu rival alguns episódios depois. O Vegeta é orgulhoso demais para deixar o seu rival um passo à sua frente. O cara quer ser o mais forte, ele almeja ser o Saiyajin mais poderoso do universo. Ele odeia o fato de quando o Goku está um passo à sua frente. E ele sempre tenta fazer o possível e o impossível para superar o Saiyajin de classe baixa. O Vegeta, ele sempre pensou, desde a sua infância, que ele seria o Super Saiyajin das lendas que seu pai contava para ele. Aquelas lendas do seu planeta natal. Pois, na cabeça do Vegeta, ele era o cara mais poderoso de todos. Ele era super mimado pelo Rei Vegeta. E no planeta Vegeta, ele era a criança com o maior poder de luta que ali já tinha nascido. Nos conhecimentos dele, pois até aquele momento, ele não conhecia o Broly. Então, na cabeça dele, ele era sim o Saiyajin mais forte e o mais provável a se tornar o Super Saiyajin lendário. E cara, ele cresceu com o pensamento de ser o Saiyajin mais forte. E ele foi criado assim, desde quando era uma criancinha. Quando ele viu outro Saiyajin superando o seu poder, ainda mais um Saiyajin de classe baixa, cara. O seu orgulho foi totalmente quebrado. O cara na saga dos androids acabou entrando em depressão. Vocês não sabiam disso, mas o cara entrou em crise depressiva, cara. E cara, ele entrou nessa crise de depressão aí, quando ele viu dois Saiyajins que já superavam seu poder. O Goku e o Mirai Tranks. Ambos tinham a transformação de Super Saiyajin dourado. Uma coisa que o Vegeta ainda não tinha. E nessa crise de depressão e de raiva de si mesmo, ele acabou liberando a sua forma de cabelos dourados. E assim, ele recuperou o seu orgulho e se tornou o Saiyajin mais poderoso daquele atual momento. Mas o Goku volta a superá-lo lá na saga de Majin Pooh. E cara, no final da saga, ele até admite que não dá mais. Que de fato, ele tinha que aceitar que o seu rival era mais forte do que ele. E que não tinha mais nada, que não importava o quanto ele tentasse. Ele sempre seria mais fraco do que o Goku. Mas chegando à série Dragon Ball Super, ele consegue ver uma luz de esperança de conseguir superar o Goku. Ele, que nunca tinha tido nenhum mestre na sua vida, nem nada assim. Começa a treinar com o Whis, o ser mais poderoso do Universo 7. O Vegeta então aprende a controlar o seu Ki Divino. E chegou a hora que ele tem que lutar lado a lado e treinar lado a lado do seu rival Goku. Mas, ele estava desconfortável em saber que o Goku conseguia alcançá-lo com tanta facilidade. Então, enquanto o Goku dormia e descansava, o Vegeta estava sempre treinando. Ou seja, ele não queria ser passado pra trás e ficar abaixo de Goku. No Torneio do Poder, ele consegue uma nova transformação. E fica tão forte quanto o Goku, usando seu Kaioken 20 vezes aumentado. E lá no mangá, do Toyotaro e tal, ele consegue a mesma evolução de Goku. O Super Saiyajin Full Power. Que no mangá seria a mesma coisa que o Kaioken de Super Saiyajin Azul do Goku no anime. Então, o Vegeta não quer, cara. Ele não aceita ficar abaixo do Goku. Mas, cara, atualmente o Vegeta pode estar com um pouco de medo. Pois no Torneio do Poder, o Vegeta presenciou o Goku alcançar o Migatino Goku logo após a sua derrota. Ou seja, é difícil pro Vegeta ver um poder tão grande dentro do seu rival. E pra conseguir igualar o Migatino Goku e do Goku, seria praticamente impossível pro Vegeta. O aumento de poder que o Migatino Goku proporciona para o Goku é surreal. Ou seja, o Vegeta pra alcançar aquilo precisaria de uma nova transformação, no mínimo. Mas será mesmo que o Tia Akira seria tão previsível assim? Dando a mesma coisa que o Goku já alcançou para seu rival Vegeta. Será que o Vegeta vai ganhar a mesma coisa, o Migatino Goku? Ou será que vai ser a mesma coisa agora? Bem, existe uma outra possibilidade de poder que o Vegeta pode ganhar sem ter que aprender a mesma coisa, o Migatino Goku. E essa forma pode sim se igualar ao poder do Goku no Migatino Goku. Bem, se um dia o Goku vier a dominar o Migatino Goku em 100%, o Vegeta faria o possível e o impossível para alcançar o poder do seu rival. Pois ele não aceita ficar mais fraco do que o Goku, cara. E ele conhece, cara. Ele já viu um jeito de ficar mais forte que colocaria ele no mesmo nível que o Goku, cara. Uma habilidade barra transformação que ele viu lá no torneio do poder, cara. Bem, o Vegeta, ele presenciou o poder do Topo. Ele enfrentou a sua forma normal, a sua forma base, como um lá. E logo em seguida, enfrentou a forma Hakai Shin de Topo. Que é uma forma que só os deuses da destruição podem usar. Mas para usar essa forma, tem que tomar muito cuidado, cara. Porque o próprio Topo, que é o cara da justiça, precisou desistir do seu senso de justiça para conseguir usar essa forma aí. Para conseguir derrotar, ou no caso, perder. Bem, quando o Topo usou essa habilidade, seu poder aumentou muito, cara. Seu poder superou em várias e várias vezes de todos que estavam enfrentando ele ali. Mano, ele deu uma surra, um sacode no Freeza. E ele supera um Super Saiyajin azul, assim, de boa, cara. Normalmente, assim, ele consegue superar um Super Saiyajin azul. Cara, aquele era o poder de um deus da destruição. O Upgrade Divino. Uma transformação que te dá os poderes de um deus. E o Vegeta, ele pode acabar se sujeitando a usar aquele tipo de poder. O Vegeta, ele já foi mencionado como o próximo deus da destruição algumas vezes no mangá e no anime. É... tá? Que não foi diretamente e tal, assim. Mas o nome de Vegeta e o termo Hakai Shin já foram usados várias vezes na mesma frase. Tanto que o Bill já falou pro Vegeta quando ele derrotou ele lá no mangá que o Vegeta, ele poderia se tornar um deus, um Hakai Shin, um sucessor a deus da destruição em outro universo. Ou seja, o Vegeta, cara, ele tá tudo encaminhado pra ser um deus, pra se tornar. E tem poder, sim, pra se tornar um deus da destruição, cara. E, cara, imagina o seguinte. Se o Vegeta, ele consegue derrotar o Topo nessa forma, que já é um sucessor a deus da destruição. E ele consegue isso usando seu próprio poder, imagina se o Vegeta, ele usasse o poder de um deus, a sua forma de Hakai Shin. Imagina o quanto ele ficaria mais forte. E sim, ele poderia sim aceitar virar um Hakai Shin, só pra não ficar atrás do Goku. Visto que ele já fez algo parecido lá na saga de Majin Buu, quando apareceu o Majin Vegeta, uma versão maligna controlada pelo Mago Babidi. Sim, o Vegeta, ele se deixou controlar pelo Babidi, só pra superar o seu rival, mano. E você acha mesmo que o Vegeta, ele não aceitaria virar um Hakai Shin só pra superar o Goku? Então, se o Goku vier a controlar o Migato de Goku, o Vegeta, ele pode abusar da forma Hakai Shin. E isso pode colocar ele novamente de pé de igualdade com o seu rival. Mas, e aí, o que você acha dessa nova transformação de Vegeta? Que pode sim acontecer, que é bem possível, e não pode ser totalmente descartada. Comente aqui embaixo o que você acharia melhor. Uma forma exclusiva pro Vegeta, ou a mesma forma que o Goku já tem, o Migato no Goku. Já se inscreve no canal também, já deixa o like e vamos sumar os 500 mil inscritos, que os 400 mil inscritos já está praticamente conquistado. Então, até a próxima, fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto